Agora o Guardiola quer o Diomando, é só apagar a cláusula. Tem que querer ofender isso. Por que temos de estar tão nervoso, mano? Quanto de um lado, vou ir a leve das costas, vou com os inimigos equipando um lado para o outro. E eu sei que ainda não deixo ficar como a ele. Então... Na performance. Está fixada a mensagem, Galilani. É o Chop, é o Chop, é o Chop, é o Chop. Conseguem ganhar essas linhas bem rápido? Ah, mas eu estou na quarta época, amigo. Se tu reparares, a maior parte dos jogadores têm as linhas, já estão cá há um tempo. Isso depende, agora aqui não aparecem, mas isso depende, sei lá, depende também depois dos jogadores. O Fabinho ganhou muito rápido com o Bragança, né? O Virce também ganhou muito rápido com o Joqueiras, mano. É, se tu reparares, desde o primeiro jogo da pré-época, o Onze é quase sempre o mesmo. Pumba e 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 pumba. Vocês tomarem atenção. Não, uns três, quatro... Ai, uma equipa de cem. Agora a gente vai me... E tu chegas ao Chica-T5 e fica sossegado, é? Ele parece bacaninho, né? Tem a ver também em eu colocá-los em roles que eles já estão feitos, não é? Neste caso, o Joqueiras está com uma AT, já joga há muito tempo com a AT. E o Virce encaixa num role que também é muito próprio dele. Então tipo, sei lá, se as coisas correrem bem, tiveres resultados, marcarem golos, haver assistências de um para o outro, como tem havido. Isto acaba por alimentar mais rápido a parceria e subir e fazer as ligações de química mais depressa. Imagino que seja por aí, mas... Porque quando às vezes eu também tenho os jogadores, mesmo que sejam da mesma equipa, se os resultados não saem, se as vitórias não vêm, se os golos não... Acaba sempre por demorar mais tempo. Às vezes só consigo essas linhas só no final da temporada. Então tipo, depende de muita coisa mesmo. Agora a equipe é nóis. Como é que é, Dani? Bang. Eu quero assim... A trick na primeira parte. Vou tirar ele. Oi, car***! Que a ptá da Nicki Minaj é quase que uma foda, mano? Aí eu não vou entrar naqueles folhas. Má com uma boa equipa! Quer não capturar ali, mano? Abriu o quad? Não, não, não tem E ao queiras a marcar aqueles golinhos de cabeça Que foi uma evolução na gameplay dele Será, chato? Não, e pode haver também Às vezes pode apanhar melhor jogadores Mas é mais os shitolhos do contra-gosto PP ligado a transferência para o Sport Oh man, o que é que estiveram? Está com dificuldades em vender jogadores o Porto? O Vard para alas para a backup do Bragança Era God, não chato? Até aos 35 É verdade Mas ele baixou muito o salário Eu pensava que ele ia mandar à merda E assim, vou baixar muito Se eu não coiso Se lixo, eu não vou estar a pagar Mas tipo, o gajo receita 360 mil Eu cravei ali É que ele pede muito mais aqui nos bônus Assistência, gol marcado por presença Mas isso aí é o menos Dois anos de contrato, faz até aos 34 E tem mais um da opção Se fizer 20 jogos Não tem ninguém a jogar ou para jogar ou caralho Proposta do Real Madrid, chato Pela frase, apesar da forma do Real Madrid Ele quer ir para o City Proposta do Real Madrid é simplesmente ridícula De má É que o Real Madrid vai se catar O Real Madrid deve estar a querer lixar o balneário Só pode 74 menores para o Diomano Esta é uma proposta boa já Mas tipo Mesmo assim Abaixo daquilo a jogar 20 jogos 20 jogos internacionais 3.8 Dá 20% pelo que se abriu na transferência É, o Real Madrid está a dar tudo para ganhar as Champions Filha da puta do inglês Eu estava aqui acampadinho a fazer o tchau Para o filho da puta vem para o meu lado, mano Trazer da cana O Diomano já contente e feliz na equipa E agora Vai ao trecho de cá puto, chato Levar para os assina no final da época, chato Mas a gente pode ir buscar o João em Janeiro Eu já sabia disso Ele não é armar a puto Ele está armar a puto Quem está armar a puto é o Real Madrid Não é o Diomano Milan faz proposta para o Jokker Bem, parece-me Está tudo 1-0 Nem eu estava à espera deste Não conseguem capturar a Bahia, mano Mais um de verde Bang Está em crise, Bruno Então Bernardo, muito obrigado Pelo suma, mano Vambora 52 meses, né? Braga continua em primeiro É, eles não Até agora estão Estão rígidos Vamos ver se vai ser para manter O que é o Zabal, mano? Ei Não é nada Onde é que eu ta campada? Onde é que eu ta campada? Eu a campada, não se abalçam Amai Filha da puta, mano Eita, é ele Coitada da puta, mano, fodei mó Coitada da mãe do homem, hein Opa, está Uau Puta Não dá para apressar nas primeiras épocas, dá-me a ver, mas Menos de monceiro Eita, a gente está perdendo, eia, mano Eia, mano, estes gás nem tem nada na cabeça, mano, que é o cois do caralho, mano O árbitro está coxa, ok Vai, casazinho Vai, vou ter que acampar e nem queria, mas não tenho que outro remédio Tá certo Vamos dar o perdedor Olha, vamos, Rui, manda aí o perdedor Eu fiz propósito Para dar mais pique, senão eles abandonam Ui Ui Ah, já me fodei, eu não, mano Amanhã Ah, filhos da puta Tinha que carregar a puta da arma quando os meus aparelhos Mas estás a ver Vou levitar O que não é bom Meu Deus, dormiram muito Olha, remetei a minha caixa de munição com a minha própria granada, mano Entrada forte Eles já falam que o City pode chegar aos 84 Já estão a começar a falar Já estou quase que já estou a começar a entender a língua deles Já ali umas palavrinhas que já Ah, então A gente fala a mesma língua, então não vale a pena Não vai haver entendimento Olha aí, o mês de... Hoje, a malta que não... Que chegou, entretanto Foi o que aconteceu Agora é a Taça de Portugal, depois é Porto Mas não sou um louco, mano Eu não vendi o granudo por 170 milhões Quanto mais por 20 Ele não está tão valorizado em termos de preço Mas aquilo que ele rende, amigos É 5 ou 6 vezes isto É negociado Aqueles muito caros nunca vão pagar Nunca vão chegar ao preço que eu quero por ele O Real Madrid chega aos 87 milhões Pelo Fresneda, chato Mas é tipo... Após a presença internacionais 20 jogos, 4 milhões Após presenças na Liga 20 jogos, 8 milhões e mais Tipo, é tudo fácil de acontecer E mais 20% de lucro da próxima transferência Sendo é que os 20% de lucro da próxima transferência 20% de lucro em cima de 87 milhões A gente nunca vai ganhar nada disto, amiz Seguramente Isso não faz grande sentido Tipo, é uma proposta que... Ah tá, eles tiram isto e têm que dar mais valor Eles têm que dar mais valor Mais valor e tirar a porcentagem Eles fazem inegociável, mano Inegociável eles têm que perceber Que isto aqui não é santa casa É, os jogadores na Tuga Para ter valor de mercado É sempre mais duro Agora o bairro bonito que era o Greenwood Eu vou rejeitar Eu quero que ele Renove o contrato O Greenwood é jogador para 70, 80 milhões Eles não me vão dar isso Por isso não vale a pena estar aqui a perder tempo Falta um bocadinho mais de preparação Eu tipo, para estes jogos Se eu estivesse em todos verdinhos Iamos ter uma exibição mais segura Mesmo sendo a equipa C quase, né? Agora a falta de preparação é que Que nos mete a jeito de ser eliminante O amigo do Makarovê Segurança do Makarovê A gente capturou ele Eu pensei que está quase a capturar o Makarovê Todas as vezes que o meu pipa passava E tive começado a primeiro andar Para a terceira Poder ser andado Você é que é uma história? Tony? Ah, é É É, eu vou ter que ir Com o cartão de prais Não está muito, mas vou uma pancada Claro, não está dormindo, muito Olha ele aqui, ele está se mexendo Tá E aí, cara, mas eu estou muito Quero escapitar no centro E isso que eu chamo aqueles blindeados Gênio Não é sim, boa resposta deles Para a gente a jogar bem Poderão ser aproveitados Com qualidade Espera aí, mano, não estou hoje daqui O Doku entrou Com vontade Completamente arrebentado fisicamente Grande vantagem Está na parte física Disponibilidade física Anda, capitão de caixa Filha da porta Vem para alguém E agora novamente com o Porta Vingança? Agora o Manchester United É à vez Estão a ver? Novamente uma proposta irrecusável Irrecusável não Inegociável 82 milhões São boas propostas Mas eu não tenho que sujeitar O que eles querem Se eles quiserem Abram a cena Que é para eu dizer o que é que eu quero Então aí falamos E aí E aí Obrigado.